Uma das coisas que mais impressiona na fotografia artística é utilizar técnicas que vieram do tempo analógico e transcrever para o mundo atual e digital do Photoshop. Para isso você precisa conhecer a ferramenta e receber o conhecimento em edição avançada. Então que tal você antes de começar o vídeo já dar aquele tapinha no joinha e se inscrever no canal? Já fez tudo isso? Então beleza, estou confiando em você e vamos para o vídeo. Então vamos nessa começar o vídeo e aprender a criar o efeito de Double Exposure. Eu já estou aqui com a minha fotografia aberta e na verdade essa não é a minha fotografia, não fui eu quem fiz essa foto. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição, é um site onde você pode baixar várias imagens para estudo, muito legal. E tomara que eles não me processem, mas pensamento positivo, aqui vai dar tudo certo. Então primeira coisa, eu já estou com a minha imagem recortada com o fundo transparente e isso justamente para esse vídeo não ficar muito longo, mas se você quer esse vídeo mais longo que eu mostre como eu faço recorte de cabelo, como eu faço recorte de qualquer objeto dentro do Photoshop deixe aqui na descrição desse vídeo. Então a primeira coisa vai ser criar um background. Então, muito simples, eu vou clicar nesse meu ícone aqui embaixo e adicionar um Solid Color. Na cor branca eu vou dar um OK. Então eu vou selecionar essa minha camada agora de Solid Color, de Color Fill e jogar ela para baixo aqui de tudo. Agora eu já tenho então uma fotografia e o meu background. E eu vou adicionar uma outra imagem que vai fazer essa mesclagem e criar esse meu filtro então de Double Exposure. Então eu já tenho essa minha imagem aqui, salva na minha pasta. Eu vou selecionar ela e arrastar para o Photoshop, soltar aqui dentro e automaticamente o Photoshop já abre o meu Free Transforming. Então eu posso clicar em qualquer um desses quadrados brancos aqui, segurando o Alt no teclado para ficar proporcionalmente ao nosso ajuste. Eu posso movimentar o meu mouse para a direita e para a esquerda e alterar o tamanho dessa minha imagem. Vou posicionar ela aqui, porém eu vou diminuir um pouco a opacidade dela para conseguir visualizar essa minha imagem junto com a minha fotografia de trás. E o objetivo vai ser adicionar essa minha árvore maior aqui, exatamente por cima do olho, para gerar uma área de contraste. Então eu vou colocar ela aqui, talvez a imagem pode ser um pouquinho menor. Acho que aqui vai ficar interessante. E eu posso dar um Enter no teclado e o Photoshop vai fechar esse meu ajuste. Eu vou retornar a opacidade em 100% e posso começar a fazer todos os ajustes, todos os efeitos para fazer esse nosso Double Exposure. Primeiro eu vou retirar a visualização dessa minha camada de floresta. E vou desaturar completamente essa minha modelo. Porém, eu estou observando que essa minha camada é um Smart Object. Ainda não é um vídeo para eu te explicar tudo sobre Smart Object, porém se você quer esse vídeo, você já sabe, deixa aqui nos comentários. Então, bem simplesinho, mesmo bem rápido. Eu vou clicar com o botão direito nessa minha camada e ir em Rasterize Layer. E agora eu vou então, com o meu teclado, segurar o Ctrl ou Command mais U para abrir o meu Heal Saturation. E eu vou retirar completamente a minha saturação. Posso dar um OK aqui e agora eu vou voltar a informação então da minha camada de floresta. Aqui nessa minha camada de floresta eu vou fazer uma seleção no formato da minha modelo. Por sorte, eu já tenho essa seleção feita aqui na máscara dela. Então, segurando o Ctrl ou Command no teclado eu posso dar um clique dela no mouse. O Photoshop já vai fazer a seleção. E agora com a minha máscara, na verdade com a minha camada de floresta selecionada, eu vou criar uma máscara nela, segurando e apertando e clicando nesse meu ícone pequenininho aqui. O Photoshop já vai criar essa máscara e fez uma silhueta então da minha modelo, porém com a minha imagem de floresta por cima. Isso ainda está errado porque a gente precisa então voltar um pouco das informações da nossa modelo aqui para cima. Isso vai ser muito simples, eu vou simplesmente então segurar o Ctrl ou Command mais J com a minha camada da modelo selecionada. Eu vou duplicar essa minha camada e agora eu vou jogar ela para cima de tudo. Agora eu volto então às informações completas da minha modelo, porém eu vou adicionar um Blend Mode que vai ser o Lighten. E agora sim a gente começa então uma mesclagem entre as duas fotografias. Eu ainda estou vendo uma diferença muito grande, na verdade vocês também estão vendo uma diferença muito grande entre o meu background e a cor do meu céu, dessa minha imagem aqui de floresta. Então eu vou ajustar isso agora, clicando duas vezes nesse quadrado grande, branco. Nossa, estou falando tudo confuso, mas eu vou clicar duas vezes nesse quadrado grande e branco aqui. Falando tudo errado galera, estou falando muito rápido. E agora eu vou dar um clique então na parte de céu da minha imagem de floresta. Eu vou encontrar uma cor aqui, bacana. Ainda tem uma seleção muito dura, na verdade não é uma seleção muito dura, mas ainda tem um contorno aqui desse meu cabelo da modelo e isso não está nada legal. Então eu vou ajustar isso também, clicando primeiro na máscara dessa minha modelo. Vou pegar o meu brush na cor preta e eu consigo alterar as duas cores, os dois quadrados de cores, apertando a tecla X no teclado. Com o meu opacity e o meu flow no valor 100%, eu vou limpar dessa minha área aqui de cima e um pouquinho de baixo também, chegando aqui na parte da blusa e do cabelo também. Eu ainda vejo uma diferença do background e aqui para a parte da cabeça dela, provavelmente vai estar nessa camada aqui da floresta. E eu vou limpar então com cuidado para não voltar a informação original da minha fotografia da modelo. Perfeito, aqui eu acho que ficou interessante. Talvez eu possa aumentar um pouco mais ainda essa minha floresta e retirar essa silhueta aqui da modelo. Então com a minha máscara selecionada, vou pegar o meu brush com a tecla B do teclado e vou mover o quadrado branco para cima, apertando o X. E agora eu posso revelar um pouco mais dessa área aqui nessa parte de baixo. Ainda parece um contorno branco, então ele provavelmente vai estar nessa última camada que eu copiei por último. Agora então com o meu brush na cor preta, eu posso deletar esse contorno que estava aparecendo aqui estranho. Beleza, já estamos quase chegando no final. Eu vou adicionar agora um elemento que vai acrescentar um pouco a nossa arte, um pouco mais a nossa arte. Pode ser uma nuvem, pode ser um pássaro, que nesse caso vai ser alguns pássaros. Eu já tenho essa minha imagem aqui em PNG que eu baixei do Google. Eu vou arrastar para o Photoshop e vou ajustar a posição dela aqui um pouco mais para cima. Posso dar um Enter. Acredito que ela já está bem interessante na parte de tamanho e posição dela também. E agora por último, eu vou adicionar um efeito de vinheta aqui para cima da minha fotografia. Então de forma bem simples, eu vou clicar novamente nesse meu ícone e adicionar um Curves. Com a máscara desse meu Curves selecionado, eu vou adicionar uma ferramenta elíptica, um Mark Tool e fazer um círculo aqui meio oval na verdade. Uma seleção meio oval aqui na minha cena. Com essa minha seleção feita, eu vou mover o meu preto, a minha cor preta para baixo e a minha cor branca para cima e dar um Delete no teclado. Então o Photoshop já cria agora uma seleção dentro da máscara do Curves. Primeiro eu vou retirar a minha seleção aqui do meu arquivo, então com Ctrl ou Cmd mais D. Eu vou retirar essa seleção. E agora com a minha máscara selecionada, eu posso entrar nas propriedades e adicionar um Feeder. Um valor bem alto agora, próximo de 500 mesmo. Para ficar uma seleção bem suave. 488 ficou perfeito. Eu posso entrar dentro da máscara segurando o Alt e dando clique nela para ver se está 100% suave. Eu acho que aqui vai ficar bem interessante. Eu vou voltar para o meu Curves e agora simplesmente retirar a iluminação dele. Então assim eu vou criar uma vinheta na minha cena. E consequentemente eu vou ter uma cena também com muito mais volume. Chegamos ao final do vídeo e hoje eu queria apenas agradecer a você que está aqui acompanhando o meu canal. Então muito obrigado de coração mesmo. E vamos seguir porque ainda tem muito vídeo pela frente. Até a próxima.